E aí galera, beleza? Nós motofilmadores UK aí, ó Diretamente longe na Inglaterra Terceiro vídeo aí do treinamento do meu amigo Victor Victor Dose Então galera, é o seguinte, né? Depois de um dia longo aí, correndo, né Vitão? Correndo, o Victor falou assim Porra, minhas costas tá destruída Dói, né cara? Porque o primeiro dia anda muito sim, né Vitão? Ele comprou uma moto, galera Ele tinha andado umas 60 milhas nela total até hoje E hoje, só hoje, ele já dobrou A quantidade de milhas E é o seguinte, como eu falei pra ele Que eu ia vindo outro trabalho direto por da noite Aí ele falou assim, pô, eu vou lá Só pra seguir você no primeiro trabalho E depois daí eu vou embora 70 milhas hoje Nós andamos bem, é porque se foi cedo, né? 7 horas da manhã lá em casa Então galera, é o seguinte, ó Recebi o primeiro trabalho aqui pra coletar ali no Obica Já aceitei, agora é só chegar lá Botar pra coletar O Vitão vai conosco aí Pra me mostrar pra ele como é que faz Só hoje mesmo, só a primeira aqui Depois daí ele vai embora E é isso aí, Vitão, o que você achou aí do Dimas? Ah, foi bom, pensativo É bom que você já tem uma rota traçada Um novo contrato, um novo trabalho E é uma experiência nova, né? Porque é um hospital grande Você tem que saber conversar em inglês Não adianta enrolar É, você percebeu isso, né? Que o inglês tem que... É específico também, porque... É... É coisa com a patologia É raio-x E você tá ansioso pra começar logo? Ah, tô ansioso, né? Nós ligamos lá, né, Vitão? Segunda-feira você vai lá fazer uma prova, um teste? Vamos lá fazer um testezinho E entrar na empresa Aí sim, velho E o Henrique? Nós falamos com o Henrique hoje, né? Várias vezes O Henrique ligou pra você umas 20 vezes Mentira, cara Mas ele ligou pra começar afiado, né? Ah, é Ó, e pra você ver Ele tá dando bem, né, cara? Tá dando bem Depois eu vou fazer um vídeo com o Henrique, galera Pra falar sobre como é que ele tá indo, né? O trabalho, a experiência de trabalhar Não tem segredo, né, Vitão? Você viu aí? Não tem É só saber O pior é saber entrar no hospital No hospital É, velho Encontrar e saber onde tem que pegar ou entregar Isso, e daí, tipo, isso aí devagarzinho Você vai uma vez, duas A próxima você já Aí, galera, nós almoçamos hoje a marmita Você já vira aí no vídeo 2 Agora nós chegamos aqui Nem filmei, nós comeu aqui uma coxinha aqui Um salgado aqui Pra aguentar o batidão à noite agora, né, Vitão? Hoje tá quente hoje Hoje tá quente E eu tô chamando o Vitor pra ficar a noite toda aqui Não quer não É porque amanhã ele tem que trabalhar dobrado no restaurante, né? É, 12 horas Então vamos lá na porta desse restaurante Coletar essa entrega aqui, Vitão? Mas obrigado, ó E o Vitão lembrando, galera Vocês ficam aí Escolhendo trabalho, escolhendo trabalho Escolhendo trabalho Conversando com ele aqui hoje Que eu já sabia Mas eu tinha esquecido desse detalhe O cara é engenheiro civil no Brasil, né? Ele veio pra cá pra aprender o inglês E voltar pro Brasil Ver se consegue na área dele uma coisa melhor Com o inglês Com o inglês, né? Mas eu acho que Não sei se ele volta pro Brasil não, hein, Vi? Pode ser que ele faça aí um ano de... Ele falou que tem que estudar aqui mais um pouquinho Pra o diploma dele valer aqui, né? É porque as coisas diferentes, né? As casas aqui, o jeito que são feitos, né, Vi? É diferente Mas vamos lá Chega de papo Vamos que vamos Entregas noturnas Vamos ali no restaurante Vitão vai conosco aí Na PCX nervosa dele Rapaz, eu encabulei hoje Entrando nos corredores Olhava no retrovisor O bicho tava na minha cola, velho É cachorreiro Lá do... Lá do Mato Grosso Ah, é Esqueci de falar Ele era do Mato Grosso, viu, galera? Mas é isso aí, galera O que eu tentei mostrar pra ele hoje Porque um dia, assim Não dá pra você ensinar tudo, né? Não dá pra você falar tudo Mas eu falei pra ele Observa tudo o que eu faço e tal Se tiver alguma dúvida Me pergunta Eu ia falando pra ele também As coisas Como é que funciona Como é que é, certinho Né? E... E ele E ele é um cara inteligente, mano Ele já pegou bastante coisa No primeiro dia Tipo Não tem segredo, né? Como eu falei É simplesmente Tomar cuidado No trânsito Pra você não ter nenhum acidente aí E tal Não levar multa E questão de hospital Assim, que é na área Que eu vou colocar ele lá Na CitySprint É... É mais dificuldade mesmo De achar os departamentos Dentro do hospital, entendeu? Mas isso aí É sofrendo e aprendendo, né, bicho? O bicho vai sofrendo Devagarzinho Vai uma vez, aprende Depois na outra vez Já sabe onde é Entendeu? Igual agora aqui Eu mostrei pra ele Como é que funciona Aqui a Deliveroo também Como é que é Aceitamos o trabalho Faixa de pedestre Vamos parar E ele é Trabalhador, rapaz Igual o Henrique Tá lá também Já na correria Aqui tá tendo Muita construção Aqui nessas ruas Então tá atrapalhando Aqui um pouco O trânsito Mas tá de boa De boas De boas De buenas E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Três vídeos novos aí no canal Se eu não me engano Esse é o Bica Eu fui nele ontem Esse restaurante E eu já tô profissional Aqui na área Aqui já, galera É, bom também falar aí Pra dar uma atualizada Porque eu não fiz vídeo Dois dias aí Eu não fiz vídeo É, eu já tô profissional Pra você ver Saiu o restaurante aqui Caiu na maquininha Aqui eu já sei Ó, Ferrari Ferrari, Ferrari Já sei onde é o nome Já Aí eu paro aqui Ó O Bica Tá vendo? Aí Vitão Chegou na porta Do restaurante De boa na Lagoa Mostra pra ele aqui Aí chegou aqui Chegou na porta Você coloca Arrived Tipo, cheguei, né? Chegou Colocou Arrived Confirma o endereço É isso mesmo? O Bica O Bica Aqui é Charlotte Street Tá vendo lá Charlotte Street Lá na placa lá Aí, ó Charlotte Street O número você não precisa conferir Porque não tem o outro Bica aqui, né? Confirma Essa aqui é a ordem Que você vai pegar Você vai pegar um estranho aqui É tudo italiano Não sei ler essas coisas aqui Beleza? Aí, beleza Chegou Já sabe que você tá aqui na porta Agora, o que nós vamos fazer? E lá dentro Né? Você vai pegar a bolsinha de comida Você vai dar esse número aqui, ó I come to pick up Order 635 Aí, vai falar se tá pronto ou não Né? Vamos lá comigo lá Vamos lá mostrar Como é que é esse bagulho Vamos ver se eu consigo filmar lá dentro Não vei, não vei. ... 6'5". 6'5". Ok, obrigado. Eu digo que é para aqui? Não, não. São dois motores. Estão no treino. Estou ocupado. 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 Obrigado, meu amigo. Tchau, você também. Aí galera, coletamos a comida. Você entendeu o que ele falou? Entendeu? Para colocar a pizza em cima, né? Porque provavelmente já deve ter acontecido alguma coisa que estragou a pizza. Então ele pediu para colocar a pizza por cima. O Vitor, tipo, ele chegou aqui tem quanto tempo já, Vitão? 7 meses. 7 meses. Cara, eu impressionei. Você não falava inglês no Brasil, não? Não. Nunca estudou? Já estudei, mas só vocabulário. Só vocabulário. E tipo, cara, com o inglês que ele está, ele está até brincando. Ele chega nos lugares assim que o pessoal fala inglês, até brinca. Já procata o que o pessoal está falando, tipo, brincando com ele. Ele sabe que é brincadeira. Ele sabe quando é sério. Entendeu? Aí, Vitão. Coletamos, né? Belezinha. Agora nós vamos entregar. Sim, descobri. Agora você chegou aqui. Outra coisa aqui que é bem interessante. Na hora que você vai coletar lá dentro, você não faz isso aqui lá dentro não. Porque a partir do momento que você coloca Picked Up, começa a contar os minutos que você está demorando para fazer a entrega. Então, às vezes, se a moto está longe do restaurante, até que você chega lá na moto, você gastou, sei lá, dois minutos. Então, ele está contando. Então, você coloca na moto. Está tudo certinho. Pronto para você ir. Eu, às vezes, eu ligo até a moto primeiro antes de eu fazer isso aqui. Aí, eu vou. Coletei. Pronto. Agora nós vamos na Great James Street. Aí, vamos entregar no Basement, né? Que é embaixo. Basement Flat. A entrada é na direita do número 12. Está vendo? Está tudo detalhes aqui falando. E embaixo. Downstairs. Está vendo? No WC1. O nome da pessoa. Se você chegar lá e quiser saber mais detalhes, você pode ligar para a mulher. Tem endereço aqui. Tem tudo. Você clica no endereço e já vai para o mapa. Está vendo? Já manda no mapa. Vamos ver. Ah, o Great Hermione Street Hospital é logo atrás dele. Nós estamos aqui. Entendeu? Então, é isso aí. Eu não vou filmar até lá, senão vai ficar muito comprido. Eu nem sei se o Victor vai lá também. Eu acho que daqui ele já vai embora, né, Victor? Não, eu vou lá que sim. Você vai lá comigo? Mas, hein, no WC1. Eu vou finalizar o vídeo aqui, então. Quantos minutos de vídeo? Deu nove minutos de vídeo. São três vídeos hoje. Está bom, né? Mas, ô Victor, parabéns, velho. Tomar que dê tudo certo lá. Você está excelente aí no trânsito. Eu estava falando com a galera aqui, mano. Está massa. E agora, quando você vier aí na Seat Sprint aí, precisar de qualquer coisa, nós estamos aí, velho. Beleza, meu velho? Valeu por hoje. É nóis, mano. Até o próximo vídeo aí, galera. É nóis. Tchau. Falou, Victor. Falou.